Estou aqui. Sim. Olha. Vai. Ah, é bonito? Será que eu vou abrir? Não é brincadeira não. Abre a boca. Vai. Vai. E não, Celso. E divirta-se com os seus livros, Caixa. São, são os novos brinquedinhos, não são? É nervosa. Olha. Ainda hei de encontrar um jeito de retomar toda a parte da vida. Falar uma coisa que eu não acredito. Agora assim eu posso ficar, ó. Ah, quer que eu fique assim um tempo soltário? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Há todos que eu passei, porque eu não deixei. bye.